O Glória a Deus Deus é dono do ouro e da prata Ande sempre no caminho de Deus Cante pra Ele e adore a Ele Andar na presença de Deus é ouro Sou o tesouro de Deus Quem anda com Deus está sempre seguro Meu escudo protetor Não fique parado em cima do muro Deus te chama, meu irmão Quem anda com Deus está sempre seguro Meu escudo protetor Não fique parado em cima do muro Deus te chama, meu irmão É ouro, é ouro A vida com Deus, meu irmão É ouro, é ouro É ouro Se o teu coração duvidar, é choro É ouro, é ouro A vida com Deus, meu irmão É ouro, é ouro É ouro, é ouro Se o teu coração duvidar, é choro Deus é dono, é ouro Deus é dono do ouro e da prata Do ouro e da prata Deus é dono do ouro e da prata Deus é dono do ouro e da prata Deus é dono do ouro e da prata Do ouro e da prata Ande sempre no caminho de Deus Cante pra Ele e adore a Ele Andar na presença de Deus é ouro So